O município de Joara passa a figurar entre os municípios brasileiros como de alto risco para o surgimento de novos casos de dengue. A constatação foi feita após o resultado do levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, ou Lira. Conversamos com essa biólica da Vigilância Ambiental da cidade que falou sobre o resultado do levantamento e quais cuidados a serem tomados. O Lira é um levantamento de índice do Aedes aegypti rápido. Ele é um levantamento que serve como base para o governo nas ações de controle do vetor. Normalmente a visita dos agentes a gente gasta dois meses para fazermos o município de Joara. No Lira nós fazemos ele em dois dias. Para a realização do Lira existe um aplicativo em que o governo sorteia os bairros e o quarteirão do município de Joara. No Lira, realizado no dia 23 e 24 de outubro, foram sorteados 436 imóveis. Desses 436 imóveis, nove tinham larvas do vetor Aedes aegypti. Esse resultado colocou o município de um estado de satisfatório de 0,7 para um índice de 1,4. Agora o município é classificado em estado de alerta para surto de dengue. Isso acendeu na vigilância ambiental a luzinha de intensificação das vistorias nesse mês de novembro e dezembro, preparando para o auge do período chuvoso. Lembrando também que são muitas as precauções que as pessoas podem estar fazendo para evitar. Vocês se pronunciaram recentemente agora no dia 2 de finados, até mesmo aquelas questões das plantinhas, do geral, tanto da residência, o pessoal que leva as flores no cemitério, o cuidado também tem que ser redobrado. Isso mesmo, a vigilância ambiental vinculou na mídia um vídeo alertando os moradores sobre o risco de levar os vasos de flores para o cemitério sem estarem furados. E a gente continua com esse alerta para o morador. Todo mundo que quer ter a sua planta em casa, que levou no cemitério o seu vasinho, dá uma passadinha lá, verifica se o seu vaso está furado. Não deixe com aquele pratinho para acumular água. Se é imprecidível usar o pratinho, coloque areia para que ele não fique a água acumulada e não sirva de reservatório. E sobre os vasos no cemitério, além dos vasinhos de planta, nós também temos aquelas embalagens plásticas. Porque vai chover, a água vai acumular naquela embalagem plástica e o mosquito vai se reproduzir. Então, quem levou, se levou, volte lá, dá uma olhadinha. Em casa também, redobre a atenção no seu quintal, ainda mais que o município está em alerta. Vamos olhar o nosso quintal uma vez por semana. Porque o vetor, com esse tempo, com essas chuvas esporádicas, aumenta, diminui o tempo que ele leva do ciclo de vida dele, para ele virar um mosquito adulto. O que antes ele leva em torno de 10 dias, com esse período ele vai levar menos de 10 dias para virar um mosquito adulto, porque sol, chuva é a combinação perfeita para o mosquito. E para nós, população de Juara, vencermos esse vetor, basta olharmos o nosso quintal uma vez por semana e jogarmos a água fora. E vocês também continuam percorrendo as escolas, trazendo a conscientização para as crianças, adolescentes. Isso, nós já passamos nas escolas municipais do município, do perímetro urbano, e agora nós estamos indo, nesta semana, visitar as escolas rurais do nosso município.